Olá, hoje eu vou fazer com vocês a decoração desse pote de vidro aqui, olha, é um pote de palmito, daqueles grandes, então vai dar pra gente fazer uma peça bem bonita, mas o que eu fizer aqui vocês podem fazer num pote menor com esse aqui, olha, tanto de plástico como de vidro. Então, se você gosta de boas ideias, você está no lugar certo, seja muito bem-vinda, eu sou Antônia Pires e você está no canal Antônia Pires Artesanato. Se você está chegando agora, aí onde está escrito, se inscrever-se, já clica aí, já ativa o sininho pra você receber notificação sempre que tiver um vídeo novo. E se você gosta daquilo que eu posto e confia no meu trabalho, já deixa um like pra não esquecer. Vamos ao vídeo, então? Primeira coisa que a gente tem que fazer é limpar, né? Eu já lavei e eu vou agora, olha, passar álcool nele pra deixar bem limpinho isso daqui, tá? A gente vai também trabalhar a tampa, tá certo? Vamos fazer a tampa e o vidro. Eu vou usar a fita crepe pra proteger aqui, olha, o bocal, aqui onde eu não quero que pegue pintura. Essa fita crepe aqui, vocês encontram no site da gridbrasil.com.br. O legal dessa fita é que ela aguenta calor, tanto do secador como do soprador. Então, eu vou primeiro proteger aqui essa parte, olha, apertar bem aqui, olha, com a minha mão. Olha, repare que eu não coloquei a fita até aqui embaixo, por quê? Porque eu quero, quando você fecha, essa parte fica aparecendo. Então, se você colocar a fita até aqui, essa parte aqui vai ficar sem pintura. Então, o legal é você colocar a tampa e você tem ideia até onde você tem que proteger. Vou pegar aqui uma fita métrica e vou marcar, olha, 11 centímetros em volta aqui dela todinha. Vou marcar pra poder também proteger com a fita crepe. Aí, assim que eu marquei, eu vou proteger, olha, da marcação pra baixo. E aí, com aquele paninho com álcool, você tira a marca aqui, olha, da caneta. Prontinho. Agora, nós vamos preparar tanto a tampa quanto o vidro. Com o primer, eu vou usar, olha, o primer acrílico da Full Color. Já coloquei aqui e vou pegar, olha, o rolinho. Pode ser com esponjinha, tá? Pode ser com pincel, mas é só passar, ó. Passe uma de mão, deixe secar e depois passe uma segunda de mão de primer. Aqui no vidro também, olha, eu vou passar aqui nessa parte de cima, todinha aqui. Eu vou passar duas de mãos de primer e vou esperar o tempo certo pra secar. Se você tiver com muita pressa, pode usar o secador. Mas se der pra esperar pra secar naturalmente, é melhor. Vamos lá? Agora eu vou pegar, olha, a base acrílica branca pra pintar aqui a tampa. Só porque eu quero só esconder um pouco desse letreiro aqui, tá? Então, olha, já coloquei aqui e vou usar rolinho mesmo. Mas vocês podem usar pincel, se vocês preferirem. É só pra cobrir um pouquinho a marca aqui, tá? Ou então vocês podem, se vocês tiverem, né, passar um diluente, alguma coisa que tire, tá? Talvez, é, removedor de esmalte, talvez tire, eu não tenho certeza. Mas acho que umas duas de mãos aqui já vai ser o suficiente pra o propósito que eu quero. Já passei as duas de mãos aqui, já escondeu praticamente toda a escrita. Se vocês forem fazer decupagem aqui, vai ter que esconder mais. Mas no meu caso, eu não vou fazer decupagem. Então, do jeito que tá, já tá bom. Eu vou reservar, daqui a pouco a gente volta pra trabalhar nessa tampa novamente. Agora eu vou pegar, olha, a base acrílica preta também da Full Color. E vou pintar aqui essa parte onde eu passei o primer. Olha, já dei duas de mãos, já tá seco. Então, agora eu vou entrar com a base acrílica. Olha, agora é só deixar secar também. Se você quiser, pode até acelerar a secagem. Olha, enquanto vai secando ali, eu vou usar essas rendas aqui. Essas são rendas de biscuit. Quem manda pra mim é a Marilino. Vocês encontram a Marilino no Facebook, tem a página dela. Mas eu vou colocar na descrição dos comentários aí pra vocês, exatamente o telefone e o link do site dela. Então, com a mesma base acrílica preta, a gente vai pintar isso aqui, olha. Pra pintar, é só passar com um rolinho aqui. Eu coloquei um plástico embaixo, pra não grudar e sujar todo o meu papel. Então, eu vou pintar toda essa renda aqui com um rolinho. Eu posso também pintar a renda com um pincel, se eu preferir, tá? Mas o rolinho, olha, dá certinho pra gente fazer. Deixa eu puxar ela um pouquinho pra cá. Aqui, pronto. Tomando cuidado, só pra não sujar aqui o meu papel. Olha. Aí é só deixar secar. Pode colar antes de pintar? Pode. Mas eu acho mais prático pintar primeiro e depois colar. Olha que lindo que ela fica. Acho que aqui vai ficar bem bonito. Agora é só a gente deixar secar. Tira um pouquinho aqui, olha, pra não grudar nesse plástico. E coloca em outro. Pra ela secar. Ó. Olha que coisa... Linga. Bonito, né? Aí, quantas vocês vão usar? Vai depender do tamanho do pote de vocês. Tá? Eu vou usar esse pedaço, mais um pedacinho. Eu já vou pintar e assim que tiver seco, a gente já vai começar a trabalhar com ela. Ó, a tampa já tá seca. E eu vou colar esse tecido aqui, olha, um tecidinho de algodão que eu tenho. Vou usar cola branca pra colar. Vou pôr aqui, olha, um pouco de cola. Colar primeiro essa parte, né, de cima. Ó. Estique bem, tá? Passe assim. Pra você ter certeza, depois passe assim. Essa cola é uma cola branca extra, tá? Não é a cola escolar. E aí, olha, é só colocar bem aqui no meio. Um espaço pequenininho, ó, dá pra você colar assim. Assim que terminar de colar essa parte aqui, aí você vai dar uns picotes assim, olha, em volta de todo o seu tecido. Que é pra você conseguir colar dos lados, tá? Desses picotes, e aí é só ir colando. Olha, eu coloquei aqui a cola. Aí, o que que eu vou fazer, ó? Pega um pouquinho da cola, vou passar aqui, e vou colando aos pouquinhos. Cola esse pedacinho, seguro. Olha, eu terminei de colar. Agora, pra proteger esse meu tecido aqui, impermeabilizar, eu vou passar a termolina leitosa. Então, olha, eu vou colocar aqui um pouco da termolina. Isso aqui vai ser como se fosse o meu verniz pra esse tecido, tá? Depois eu posso passar um pano, limpar. E eu gosto de passar também bem na parte aqui onde eu vou lixar, porque isso vai impedir que esse tecido desfie, tá? Então, olha, faça uma de mão, deixe secar, e depois faça uma segunda de mão. Agora, a gente vai tirar, olha, a fita crepe daqui. Pra gente começar a trabalhar. Agora, a gente vai colar essa renda aqui no nosso pote. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou usar cola branca pra colar. Então, olha, eu vou pegar aqui, ó, cola, vou passar no meu rolinho. Esticar bem nele todo. E vou passar cola aqui nela. Tem que fazer com cuidado, tá? Porque ela é bem sensível, tá bom, gente? Mas não é difícil pra colar, não. Passei a cola. Aí eu vou pegar. Vou colocar ela, isso aqui, aqui, assim. Deixa eu colocar isso aqui só pra segurar, né? Peraí, tem que segurar com alguma coisa bem pesada. Aqui, pronto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Só toma cuidado pra não vir aqui pra parte de baixo. Então, ó, você pode até forçar um pouquinho o rolinho pra pegar, né, a parte branca e fazer o acabamento que ficou faltando, certo? Enquanto vai secando lá a parte da renda, né, que a gente passou, eu vou, ó, lixar aqui em volta da tampa pra a gente continuar aqui a trabalhando, ó. É só ir lixando. Vocês podem lixar ou vocês podem cortar com a tesoura, tá? Aí, vocês decidem o que vocês acham mais fácil de fazer. Pode ser com a tesoura e pode ser com a lixa também. Só fazer isso em volta dela toda. Depois que você lixou, aí, olha, passa mais uma demão de termolina aqui pra garantir que esse tecido aqui não desfie, tá? Ó, só passar só aqui nessa beiradinha. Faço termolina e deixo secar de novo. Olha, agora eu vou passar o verniz brilhante só nessa parte aqui de cima. Já coloquei aqui. Vou esticar bem aqui, olha, no meu rolinho. Tomar cuidado pra não... Deixar escorrer. E vou passar nela aqui, toda nessa parte preta. Inclusive, um pouquinho, né, bem de leve sobre a renda que a gente colou aqui. Então, é só passar com o rolinho mesmo. Olha, agora a gente tira a fita crepe aqui, ó. Sujei aqui, ó. Olha como é que não dá pra ver nenhuma parte do vidro. Olha que legal. Agora é só a gente terminar de decorar. Pra essa parte aqui, olha, da renda aparecer um pouquinho mais, eu vou usar essa pátina aqui, ó, pasta cera prata da Focolo. Então, eu vou pegar aqui, olha, um pouquinho, já até coloquei aqui um pouquinho, vou pegar no meu dedo mesmo, bem de leve, e vou fazendo aqui, olha, só pra ela aparecer um pouquinho, ó. Eu não quero que fique um prateado muito forte. Eu só quero que essa parte aqui de cima apareça um pouco. Então, eu vou usar, olha, um pouquinho dessa aqui, ó, dessa prata. E vou usar também, olha, um pouquinho da ouro, nada demais também, ó. Só um pouquinho da pasta ouro em alguns lugares aqui. E... 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 Só pra aparecer essa partinha aqui que a gente fez. Agora a gente vai começar a fazer o acabamento. Aqui em volta aqui da tampa, eu vou usar essa rendinha aqui, que é uma rendinha de... Acho que coloquei muita cola aqui. Uma renda... De algodão. Você pode colar com a cola quente, ou usar, então, a cola de silicone, que também cola muito bem as fitas e as rendas, tá? Ó. Faça isso em volta da tampa toda. Agora eu vou usar essa renda aqui, olha, que é a renda xadrez aramada, número 3. Ela tem 22 milímetros, que é da Halley, ó. Já até cortei. E eu vou colocar bem aqui, olha, nessa parte aqui de cima. Então, pra colar, eu também vou usar, ó, um pouquinho de cola quente. Se você quiser colar com a cola de silicone, pode colar, tá? Ó. E aí é só ir colando em volta. Eu vou colocar a fita nessa parte aqui de baixo também, mas é só uma sugestão, tá? Se vocês acharem que não vale a pena, é só não colocar. Mas eu acho que vai ficar legal, vai ficar com acabamento bem legal aqui na parte de baixo. E aí é só fechar. Aí, o que que eu pensei? Dá pra colocar, olha, um puxador como esse aqui. Eu só vou colar com cola quente, só pra ser rápido aqui pra colar, mas depois tem que parafusar. Tá? Ó. Aí eu vou colocar ele bem aqui, olha, no meio. Vai ficar bem bonitinho. E vou pegar também, olha, um fio de rami. E aí, deixa eu fechar bem ele aqui, pronto. Aí, com o fio de rami, eu dou algumas voltas aqui, ó. E dou um lacinho. Um nozinho, aliás. E tá aqui, olha, nosso pote, que era assim, ó. E ficou assim. Olha que transformação. Então, valeu a pena assistirem a mais essa dica? Espero que vocês tenham realmente gostado. Ele é tão grande, né? Que é até difícil pra gente colocar aqui, ó. Mas eu achei que ele ficou bem legal mesmo. Mais essa sugestão pra vocês. Uma peça que iria pro lixo, se transformou nesse luxo aqui. Deixa aí seu like, compartilhe, convido os amigos pra assistirem. Porque eu tenho certeza que eles também vão amar aprender e ter mais essa dica. E logo a gente volta. Tchau!